A verdade existe, busque, não tenha medo de estudar, porque se você estudar e encontrar uma coisa que contradiz a fé, essas duas, ou você não estudou direito, não estudou o suficiente, ou então você não conhece a sua fé, porque o mesmo Deus que ilumina a sua inteligência pela luz natural da razão, é aquele que ilumina a sua inteligência pela luz sobrenatural da graça, não tem contradição entre verdades verdadeiras, reais, concretas do mundo, criado, e verdades reveladas por Deus, não há contradição.